Sim, eu... Eu confesso que tive ciúmes daquela rapariga. Mas tu também... Num momento eras fogo, no outro eras gelo. Eu achei que era melhor dar-te espaço. A mim ou a ti? Eu acho que tu te apaixonaste, tiveste medo e fugiste. Eu acho que desesperado. Nem apaixonar, nem ter medo. Eu não tenho medo do que sinto. Então sentes o quê? E já agora não... Não havia motivos para teres ciúmes da outra rapariga porque... Ela realmente era uma conhecida. Não te preocupes, eu não vou insistir. Aliás, eu acho que ter vindo aqui... Foi um erro. Eu tive saudades tuas. Não querias saber o quanto. Freebird. Tu mexes comigo. Mexes mesmo. Por que é que não... Não jantamos hoje? Porque tu és muito nova. E eu tenho medo de uma cor. Não confias em mim? Olá. Olá. Por aqui. Como é que estás? Tudo bem. Obrigada. Estou aqui com uma amiga. Bem-vinda. Obrigada. Tens vista a tua irmã? Ai, tenho. Ela é tão fofa, é tão querida. É. Por acaso é parecida contigo? É, não é? Também achei. Por acaso achei. Espero que gostem. Obrigada. Tens uma irmã? Tenho. Uma irmã e um irmão. Os dois recém-nascidos. Estou a adorar. Parabéns. Como vês, também tenho sentimentos. Ao nosso jantar? Confia em mim.